O deputado federal Emidinho Madeira se reuniu em Nova Resende com chefes do executivo da região, gestores municipais de saúde, assistência social, parlamentares e entidades para debater propostas de repasses de emendas parlamentares. A Santa Casa de Misericórdia de Piuí está recebendo desses repasses de emendas R$ 1,7 milhão, sendo que R$ 900 mil já foram antecipados pelas prefeituras de Piuí, Pimenta e São Roque de Minas. E as entidades de Piuí estão recebendo R$ 800 mil. A secretária municipal de assistência social, Kátia Faria, falou quais são as entidades que serão beneficiadas. As entidades que vão ser beneficiadas em Piuí serão a APROMIP, o Lar São Francisco de Assis, a Casa dos Velhinhos Grijal Valves Terra, a Amparo, Casa de Maria, o projeto Abrindo Caminhos, a AVAMEP e a APAI. Sim, e ele já estipulou valores para cada uma delas? O valor que foi repassado hoje pela assessora dele, a Emily, nos repassou por volta de 14 horas da data de hoje, que o compromisso com as entidades é de R$ 100 mil para cada uma delas, totalizando um recurso estimado em R$ 800 mil. O diretor executivo adjunto da Santa Casa, Wilson Golart, falou da importância do repasse para a instituição. É um valor de extrema importância, a Santa Casa ainda está na luta, ainda está em crise, a gente ainda não conseguiu reabrir a UTI, a gente tem hoje, na data de hoje, mais de R$ 2,6 milhões de dívidas vencidas, então a gente todos os dias estamos lutando. Aproveito para reforçar, na audiência pública tiveram outros representantes de parlamentares, onde também fizeram seus compromissos com a instituição, então a gente também está em conversa com esses deputados, além de outros que mesmo não presentes também ajudam, então a gente está esperando conseguir fazer um levantamento de emendas suficiente para dar continuidade para a Santa Casa, além de resolver também com o Estado, que a gente vem desde o dia 1º de fevereiro numa reunião do Compor, onde se faz mediação, tentando solucionar as dívidas do Estado com a Santa Casa para manutenção e também voltarmos a ter o nosso CTI, que está fazendo tanta falta para a região. Na audiência pública realizada no final do ano com prefeitos e secretários de saúde das cidades que compõem a micro região de Piuí, o deputado fez uma proposta para destinar repasses aos municípios que ajudarem a Santa Casa de Piuí. No final do ano, na audiência pública que foi realizada, ele propôs para os municípios que os prefeitos que colaborassem naquele momento, numa situação difícil para fechar o ano, a Santa Casa fechar o ano, que quem colaborasse ele repassava esse recurso através de uma emenda parlamentar durante o ano de 2023. E aí foi feita essa proposta e os prefeitos que colaboraram no final do ano foi o doutor Paulo, R$ 500 mil, São Roque, R$ 100 mil e Pimenta, R$ 300 mil. Naquele momento, os três prefeitos que ajudaram a Santa Casa. Então, o que ele falou? Ele estava propondo para Santa Casa, naquele momento, uma proposta de R$ 800 mil e o recurso, esse recurso, vai repassar para os municípios que colaboraram. Doresópolis, Vargem Bonita, Guapé e Capitólio são os municípios da micro região que são atendidos pela Santa Casa e que ainda não colaboraram com o hospital. A gente está em conversa com esses prefeitos, a gente está negociando o que é possível de ser feito para dar continuidade na assistência. Acredito que a instituição vem trabalhando muito forte em redução de custos, melhorias e, principalmente, sustentabilidade, que é o nosso foco. E viemos fazendo trabalho de parceria nesses últimos meses, parceria com as prefeituras, com os secretários de saúde, com o SCA regional, tentando fazer essa parceria com o Estado e resolvendo essas soluções para dar essa continuidade. Realmente, a UTI queria ser uma notícia de falar, vamos abrir a UTI agora, mas a gente pediu um novo prazo, o ofício foi enviado hoje, com esse novo prazo, justificando essa mediação, mais ainda essa fase de captação de emendas. Certo, Wilson, aproveitando que a gente está falando aqui sobre a situação da Santa Casa, quanto aos repasses do SUS, teve alguma luz, vislumbra algum aumento? Não, o nosso contrato está previsto para ser revisado em outubro, é um contrato muito defasado. A gente tem o Valora Minas para receber, que a gente recebeu os valores, o valor contratualizado está em dia, o Valora, os valores de repasse contratualizados, esses termos estão em dia, tirando o acordo da M&M, e esse não está em dia com o cronograma que a gente possui, é um dos assuntos que a gente trata, está tratando na mediação, mas os valores financeiros são muito inexequíveis nas atividades que hoje a Santa Casa faz e produz, além do extrapolamento também, que a Santa Casa produz mais do que é pago no contrato. Então, isso também é uma das coisas que a gente está tratando. A nível de o que está estabelecido está sendo pago, sim, só que a gente extrapola, produz muito mais e não recebe. Então, é isso que fica difícil manter. Agora, a nível do que está contratado, está até então o que estava atrasado dos contratos, estão em dias, tirando o acordo da M&M. Mas ainda tem uma dívida do Estado com a Santa Casa? Não, sem dúvida. Temos uma dívida de quatro resoluções, que totaliza 3 milhões e 100 mil, nós temos quase 700 mil da dívida do acordo, e o que do acordo, que é parcelado, está atrasado em torno de 41 mil reais. Então, só de dívida, dessas duas dívidas diretas, a gente totaliza 3 milhões e 73 mil, quase 3 milhões e 800 mil, tem mais 62 mil de repasso da UTI, que ficou aberto em até agosto, que também não foi passado o incentivo, que esse incentivo até de convênio com a Prefeitura, não chegou na Prefeitura e não foi repassado. Nos avisaram que farem um novo termo de compromisso em setembro, até hoje, não foi passado mais 62 mil. E de extrapolamento, acredito que a gente tem em torno de 6 milhões, quando a gente pega o extrapolamento total e tira as deduções do que já foi pago. Então, é uma dívida muito grande. Realmente, quando a gente fala ah, Santa Casa é um buraco sem fundo, ah, eu não dou meus trocos solidários para qualquer lugar, menos para lá. Ah, gente, é difícil, porque é difícil mostrar isso para a sociedade, porque é muito complexo, é uma instituição muito grande, e é difícil também trazer... O que a gente está lutando é pela credibilidade da Santa Casa de novo, porque a população acredite, porque, realmente, a instituição é uma instituição filantrópica, ela não tem fins lucrativos, esse dinheiro não é dividido. Então, a gente vem trabalhando muito para isso, para trazer a credibilidade, para a população se solidarizar, planejando diversas campanhas, trazer a população mais para dentro da Santa Casa, tem projeto irmão amigo, para a gente se reestabelecer. Só que a gente quer se reestabelecer, realmente com as pernas bem em pé, o pensamento bem em pé no chão, e fazer o que dá para ser feito. Não dá para ser feito, a gente não vai fazer. E ainda, como eu disse, uma dívida de 2,6 milhões, todo mês um déficit de 500, que está girando, então, essa dívida vai aumentar e não aumentar, a gente, infelizmente, ainda agoniza. Então, a gente está com muita esperança nas emendas de todos os deputados, muito grato com o Emidinho, desses 1,7 milhão sendo cumprido, que são os 900 que já chegou, mais os 800 que irão chegar. Esperançosos com os compromissos dos outros deputados, também, que vem sendo feito, vem sendo falado, oficialmente divulgado, a gente ainda não tem nenhum papel, mas feliz com o que vem sendo feito. E esperançoso que o Estado entenda a importância que a Santa Casa tem para a gente chegar em um acordo e trazer de volta a UTI e depois manter a sustentabilidade, fazer o hospital girar com os diversos projetos. A gente teve boas notícias, onde a gente foi contemplado com as emendas do deputado para a nossa Santa Casa e também para as nossas entidades. Fica aqui o nosso agradecimento ao deputado e dizer que o que for preciso do Poder Legislativo, da Câmara de Vereadores, a gente é parceiro da Santa Casa, parceiro da Prefeitura, para estar buscando as melhorias que a nossa cidade precisa e a nossa Santa Casa, que tanto faz pela gente, agora é a hora da gente contribuir e ajudar.